Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O resultado do Enem será divulgado daqui a pouco pelo Ministério da Educação. Mais de 6 milhões de candidatos fizeram as provas no final do ano passado. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Ministério da Educação. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Vão ser divulgadas as notas das quatro provas, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza, além da redação que teve como tema a intolerância religiosa no Brasil. As notas podem ser usadas para disputar vagas no sistema de seleção unificado SISU, no programa Universidade para Todos, o Prouni, e também para participar do FIES. Os candidatos que são maiores de 18 anos podem ainda usar o Enem para receber a certificação do ensino médio. Leandro. Tá ok, Gabriela. Obrigada pelas suas informações aí do Ministério da Educação. E agora vamos ao vivo para São Paulo, na nossa redação lá em São Paulo, porque os Correios vão começar a oferecer serviço de telefonia móvel. Quem vai explicar essa história para a gente é o repórter José Luiz Filho, ao vivo. Oi, Zé, bom dia. Olá, bom dia novamente, Leandro. Os Correios vão trabalhar também como operadora de celular. A primeira fase do projeto prevê um piloto em São Paulo com implantações subsequentes em Belo Horizonte e Brasília. A meta é alcançar todos os estados do país até o fim deste ano. O serviço Correios Celular vem para complementar o conjunto de serviços oferecidos pela estatal e vai funcionar em parceria com a operadora de telefonia móvel pessoal autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que será responsável pela infraestrutura de telecomunicações. O objetivo é atender aos clientes que buscam serviços simples, práticos e prestados com transparência. Os pacotes serão planejados para estar entre os mais baratos do mercado. A direção da empresa aposta na confiança que os brasileiros têm na marca Correios e sua ampla rede de atendimento presente em todo o país. Inicialmente serão oferecidos apenas planos pré-pagos, chips e recargas. A partir do ano que vem serão feitos estudos para definir a viabilidade da oferta de planos pós-pagos. Está aí uma iniciativa para oferecer uma boa opção e uma opção mais barata de telefonia móvel à população. Leandro, eu volto com você em Brasília. Com certeza, Zé. Quanto mais opção, melhor para o consumidor poder escolher à vontade. E de São Paulo a gente vai agora à sede do Sebrae aqui em Brasília é porque o presidente Michel Temer vai fechar um acordo para reduzir a burocracia nas pequenas empresas. A repórter Thaísa Dias está lá acompanhando e tem as informações para a gente. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Além de reduzir a burocracia, essa parceria entre o governo Sebrae e o Banco do Brasil, que vai ser lançada daqui a pouco pelo presidente Michel Temer, pretende orientar os donos de pequenos negócios sobre o acesso ao crédito. 8 bilhões e 200 milhões de reais do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, vão ser disponibilizados para cerca de 40 mil empresas nos próximos dois anos. Além disso, vão ser investidos 200 milhões de reais no desenvolvimento e na melhoria de 10 sistemas para desburocratizar a gestão das empresas. A cerimônia de assinatura desses convênios começa daqui a pouco, aqui na sede do Sebrae Nacional, onde eu estou e nós vamos acompanhar. Leandro, é com você. Tá ok, Thaísa. Obrigado. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui no estudo. E do Sebrae a gente vai agora ao Palácio do Planalto, porque o presidente Michel Temer vai se reunir hoje com governadores. Quem tem as informações é a repórter Paola Diorti. Oi, Paola. Oi, Leandro. Olha, a partir das 4 horas da tarde, o presidente Michel Temer se reúne com os governadores de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins para discutir os acordos de cooperação para a implementação do Plano Nacional de Segurança. Essa reunião vem depois de uma série de reuniões que começaram ontem no Ministério da Justiça justamente para discutir segurança pública e o sistema penitenciário brasileiro. Inicialmente, ela seria com os governadores de todos os estados do Brasil, mas houve uma mudança na agenda para dar prioridade justamente aos governadores dos estados do Norte e do Centro-Oeste, onde aconteceram as rebeliões agora no início do ano. Olha, durante o dia de ontem foram tomadas algumas decisões, como, por exemplo, a maior integração entre os órgãos de inteligência dentro do governo federal, entre o governo federal e os estados, a criação de uma comissão para a reforma penitenciária que vai unir aí os três poderes e também a sociedade, a criação de um comitê entre os Ministérios da Justiça, da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional e a autorização para que as Forças Armadas possam atuar também nas penitenciárias estaduais. Lembrando que no final do ano passado, o Fundo Penitenciário Nacional destinou R$ 1,2 bilhão para a construção de novos presídios estaduais e também para a compra de equipamentos. E nesse ano, serão destinados outros R$ 1,8 bilhão, além de R$ 200 milhões que estavam previstos no Plano Nacional de Segurança para a construção de cinco novos presídios, dessa vez presídios federais. E ontem também foram liberados R$ 295 milhões para a compra de bloqueadores, escâneres e outros equipamentos. Essa liberação é imediata. Volto com você, Leandro. Tá ok, Paula. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. A Paula vai continuar no Palácio Planalto acompanhando a movimentação por lá. Nós ficamos por aqui.